A concepção da Praça da Arte começou de uma foto que eu vi do produto da Porto Belo, esse em homenagem ao Atos Bulcão, que é uma linha que tinha vários desenhos, mas esse produto específico, essa linha específica, eu adorei, quando vi, eu falei, eu quero usar de qualquer maneira. E a partir dele é que eu fui concebendo o restante do espaço. Eu queria criar uma área de entretenimento, uma área que lembrasse um pouco os anos 60, os anos 50, trouxesse um pouco daquela inspiração de Brasília, dos brancos, do tropical, do Brasil. Lembrando isso, puxando desse momento, dessa linha do Atos Bulcão, que é uma pessoa que eu admiro muito, há muito tempo e que eu acho que fez um trabalho de azulejaria no Brasil, que nunca se repetiu mais e que ficou lá no passado e que é tão moderno hoje, que eu fico pensando como é que foi isso lá nos anos 60, quando isso apareceu, se as pessoas realmente não achavam um susto, na verdade. A gente começou a concepção do espaço, vendo o que a gente tinha disponível no mercado, tanto de materiais, revestimentos, soluções de construção. Então, quando nós viemos aqui na Porto Belo, a gente começou a ver os produtos, alguns deles a gente já conhecia, mas a gente viu o Brickstar e o Pierre Ribley. Então, todo o nosso partido de fachada, a concepção de planta baixa, realmente foram feitos pela característica do produto. Nós tínhamos bem claro, desde o início, que o piso não seria um piso convencional, uma modulação convencional, num grande formato. Nós queríamos um piso de menor modulação e algo que desse um acabamento mais artesanal, mais irregular. E com o Pierre Ribley nós conseguimos esse acabamento e esse objetivo. Então, todo o projeto partiu do piso, literalmente do piso. Então, quando nós vimos o Pierre Ribley, foi a maior primeira vista, a gente acreditou muito no produto, tinha a vibe, tinha o objetivo, tinha o mood que nós queríamos para o projeto da Casa Oak, na Casa Oak São Paulo. Outra questão foi a fachada. Nós queríamos um aspecto de tijolo, um aspecto mais bruto, porque ela parte de um maciço, apenas com uma angulação de parede, que convida os visitantes a entrarem. Porém, não um tijolinho convencional, como todas as marcas têm. Então, o Porto Belo acrescentou esse diferencial ao nosso projeto e vimos na linha Brickstar esse diferencial. Então, as áreas grandes palcos de Tchaik terms, Legenda Adriana Zanotto